Um boneco às margens da rodovia SC-438 em Gravatal chama atenção para o problema que apareceu no local. Um buraco de aproximadamente 5 metros de profundidade foi aberto há mais de dois meses porque a água estava invadindo a estrada. A suspeita era que um cano da Kazan teria se rompido. O problema foi solucionado, mas a obra está inacabada, já que areia escavada continua ao redor do buraco. De acordo com este morador do bairro, uma das preocupações é a proliferação do mosquito da dengue, uma vez que a água parada se acumula bem em frente às casas. Mas a gente acha, como morador daqui da rua, a gente acha que isso aí só tem que criar o mosquito da dengue. Segundo o gerente da Kazan de Gravatal, o problema não é de responsabilidade da instituição, porque nem ao menos chega a rede de esgoto na localidade. A nossa rede de esgoto não atinge a comunidade do Pozo Alto ainda, então é uma rede particular que não tem nada a ver com o sistema da Kazan. As escavações foram realizadas pelo Departamento Estadual de Infraestrutura, o DEINFRA. De acordo com o engenheiro civil responsável, o trabalho deve ser finalizado em breve, mas ainda não existe prazo para que a cavidade seja tampada. O DEINFRA depende de máquinas da Prefeitura de Gravatal para finalizar o trabalho. Nós vamos, estamos falando com a Prefeitura de Gravatal, pra gente botar um saibro por cima daquilo lá, né, pra amenizar um pouco. Agora, como a gente não tem equipamento, não temos nada, nós dependemos aí de Prefeitura, então vou passar o problema pra Criciúma pra ver se encontramos outra alternativa. Enquanto isso, seu José e os moradores da região vão ter que continuar convivendo com o buraco bem em frente à casa e na margem da rodovia.